E aí galera, beleza? Boa segunda-feira, hein? Vocês aí, ó, vamos começar, né? Hoje é dia de trabalhar, hein? Galera, eu prometo, é o último vídeo de joguinho que eu faço, viu? Se eu vou abrir um canal só de jogo. É que o pessoal me desafiou, pediu pra mim que eu tinha que ir trabalhar com essa aqui, né? Aí, ó, isso aí, 360, 12 litros, 6 cilindros, NL, ó, lá, 6 cilindros, 3,5 litros, 360 HP, é isso aí. Vamos lá, vamos lá, nunca joguei um joguinho, vamos experimentar, ver se funciona mesmo. Essas propagandas que tem que agora dar aqui, ó. Aí, fecha aqui, agora vai começar. Essas propagandas, como o jogo é grátis, tem que assistir por causa do patrocínio, né? Grande truque simulador. O pessoal que passou aí no YouTube pra mim, disse que era pra mim, vocês também não valem nada, hein? Agora eu vou ter que ficar fazendo joguinho, rapaz, eu vou ter que abrir um canal de jogo, porque não, daqui a pouco o pessoal sai tudo do canal aí, hein? Agradecer a galera aí que apareceu aí, ó. Bora lá. Ah, já começou aqui, hein? Aí, dá partida. Tirei um pouco o som. Pra dar uma melhorada no áudio aí, da minha voz. Aqui tem outra visão. Vamos ver se tem. A visão de dentro é melhor, né? Aqui, rapidinho, sexta marcha. Já saí da garagem, já tô na metade do caminho aqui, rapaz, aqui, ó. 19, plus. Sexta, sexta, março. Tá ligado o vidro, hein? Devagarinho. Deixa eu mudar essa parte aqui. Entendendo lá em cima, dá pra vocês verem o quanto que eu tô por hora, porque eu botei a imagem da câmera lá. Galera, eu quero agradecer, né? Galera, eu quero agradecer a todo mundo aí, os 85 mil inscritos, já passamos aí os 85 mil inscritos. Rapaz, essa rodovia parece a Carvalho Pinto, hein? Olha só. Deixa eu ver. Ui, rapaz, olha aqui, de Solovanco aqui, oitavo, março, acelerado, igualzinho que a Carvalho Pinto. Lá de São Paulo. Atenção, cruzamento. Rapidinho de breque ali. Bora lá. 110,00 por hora, mas é automóvel, hein? Olha o que a Caio tá fazendo ali, rapaz. Tá fazendo cagada, filho? Deixa eu subir aqui. Tô de Scania, hein? Bora lá. 80 por hora. Vou pegar essa pista aqui, ó. Ah, não dá seta, então. Onde é que é seta? Aqui. Onde é que é seta? Referencial, diminui. Vou jogar linha. Só por cima. Não vem ninguém. Não é obvizinado aqui, velho. Tá esperto. Acelera, vai. Segunda. Quarta. Luzando marcha, hein? Acelera, rapaz. Bora lá. Vai trazer o mapa lá em cima. Bora lá. Galera, muito obrigado, hein? O pessoal passou aí desafio pra me jogar isso aqui no YouTube. Eu tô jogando um pouquinho. Eu tô jogando um pouquinho. Estimiluí aqui. Eu nunca joguei, não. Olha a lombada. Ah, arrebentei tudo a carga. Aff, Maria. Olha. Senti até o... Um rim cair no chão ali. Opa, tem que passar mais devagar essa lombada. Sinaleiro. Ô, freio tá bom. Freio tá bom. Bora lá. Acelera. Segunda. Vou pular já que bom a quarta. Pelo menos é o disco. O disco tá caro, hein? Sexta. Bora lá. Chico, uma carnizada, hein? Opa. Ó, devagarinho aqui. Vou virar aqui pra cá. Deixa eu ver. Acelera, né? Senão não vai. Chegando num barracão aqui. Vou virar aqui agora. Vou fazer uma oficina aqui que eu acho que eu tô com esse problema. A revisão aqui que é uma oficina. Tá no fundo. Tem que entrar num barracão, né? Senão não tem ar. Opa, opa, opa. Pira. Deixa eu estragar a coisa pra nós. Rapaz, vai atrás dele. Dá caminhão. Deixa eu ver. Cuidado aqui. Deixa eu ver se sai daqui. Liga a seta. Bora lá. Arrancar o portão, não, né? Não tá bom. Vai dirigir só pra frente, não vai pra trás, pô. É, não. Aqui não, pô. Aqui o gato miúdo. Tá escuro, rapaz. Não sei porquê, hein? Opa. Que capaz, hein? O que eu fiz aqui? Ah, tá certo. Também comeu quase um meio mundo de faixa lá, hein, motorista? Tá louco, rapaz? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Vou rodear aqui. Nossa, ainda tô com a seta ligada, hein? Não, tá acabando com o círculo. Valeu, galera. Só uma brincadeira pra vocês. Vou parar aqui. Opa. Ó o barranco. Só pra interagir um pouquinho com vocês, beleza? Um abraço, tudo bom? Deixa eu sair daqui que eu tô no carrinho lá atrás. O cara vai me incomodar, hein? Aí. Vou entrar aqui nesse pátio que aqui ninguém me incomoda. Ih, rapaz. Tá tudo fechado ainda. Vou guardar aqui pra descarregar amanhã cedo. Oi. Ai. Nossa, botei ruim. Tem uma aré aqui, ó, velho. Bati nas caixas ali, você viu? O que que é isso, motorista? Ai, destruiu o caminhão do patrão. Valeu, galera. Tudo de bom. Felizidade. Tá aí, ó. Me desafiaram pra jogar. E eu joguei. Vamos treinar, hein? Treinar porque eu tô muito ruim.